Olá, boa noite. Boa noite. Aberta em esteio a principal feira de inverno do agronegócio gaúcho. Até o dia 31 de maio, Spolete pretende movimentar um milhão de reais em negócios no Parque Assis Brasil. Exemplo de persistência. Jovens rurais da Serra Gaúcha apostam no empreendedorismo para não abandonar o campo. Chuva alaga e deixa moradores desabrigados no interior do Estado. No Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, um alerta. Somente este ano, vício no cigarro deve ser responsável por 15 mil casos de câncer de boca no país. E as delícias da fena doce em Pelotas, no sul do Estado. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Até o próximo domingo, a cadeia produtiva do leite debate as novas tecnologias para garantir a qualidade do produto. A abertura oficial da 38ª Expolete e 11ª Fena Sul ocorreu no final da tarde de hoje no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. 30 expositores participam da feira. O objetivo é promover a troca de informações entre produtores e consumidores. Um grande efeito de uma exposição é essa conversa que nós estamos tendo aqui, essa comunicação que se faz às pessoas, essa interação produtor com consumidor. E eu sempre digo, esses números não aparecem em nenhum borderão. Gabriela, de apenas 3 anos, fica à vontade em meio aos animais. Ela é filha do casal Rafael e Roberta. Eles trouxeram 6 vacas holandesas para o evento. Uma delas produz cerca de 75 litros de leite por dia. São fatores que levam a chegar a isso. Desde nutrição, desde cuidados, manejo em casa. Tudo são fatores que a gente tem bastante orientação. Estão sempre nos ajudando com a nutrição e tudo. E nós que tiramos leite, temos o dia a dia dos bichos para a gente chegar num fator assim. O Rio Grande do Sul produz em média 13 milhões de litros de leite por dia. E concentra 13% da produção nacional. Para a Sindilate, a tecnologia contribui para o controle do produto, melhorando a qualidade. A indústria vem investindo em rastreabilidade. A indústria investiu fortemente em laboratórios. Para ampliar ainda mais os testes que tinham antes. Obviamente que aumentou o custo, mas para nós isso dá mais segurança. Obviamente que daí aparece mais no sistema. Se existe problema, para poder separar. Mas isso faz parte de um processo evolutivo que a indústria séria, ética, preocupada, ela trabalha. O evento ocorre até domingo, das 8 da manhã às 8 da noite. A entrada é franca. Sobreviver na agricultura nem sempre é uma tarefa fácil. Todos os anos, milhares de jovens abandonam a zona rural para buscar novas alternativas de renda na cidade. Mas com o planejamento e investimentos corretos, é possível sim viver bem no campo. Você vai conhecer agora um exemplo que vem lá do Vale do Taquari. Jovens empreendedores que chegaram a pensar em abandonar a atividade rural, mudaram o rumo dos negócios na propriedade. Hoje, eles colhem os frutos desse esforço. A reportagem é da TV Univates, de Lagiado. O relevo na cidade de Migrante é montanhoso, propício para a produção de uva. Há 16 anos, Marciano e a família cultivam parreiras. Antes, a produção era vendida para uma vinícola da Serra Gaúcha. Agora serve de matéria-prima para a agroindústria da família. Não estava compensando mais vender a uva. O pagamento era muito longo. Eles demoravam o ano inteiro para pagar a tua safra. Aí a gente optou por fazer suco mesmo. Aí nós queríamos agregar valor ao nosso produto. A gente teve que adquirir todo o maquinário, desde a moagem da uva até o envase. Todo. Nós queríamos construir prédio, tudo do zero, porque a gente não tinha nada para fazer suco. Então, começamos a pesquisar no mercado máquinas. A gente teve que adquirir uma desengassadeira, tanques para tratamento enzimático, para extração de suco, tanque de reservatório, pasteurizadora, envasadora e tampador de garrafas. O incentivo financeiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e da Emater foi decisivo para que os jovens continuassem no interior. A comunidade aqui tem essa característica de produção de uvas e eles terem esse interesse de agregar mais valor à produção. Isso é uma coisa que incentiva toda a comunidade. Quando era mais novo, a gente não tinha tanto investimento na propriedade, não tinha incentivo tanto do governo, não tinha nada. A maior parte do jovem o que pensa é sair. Agora está começando a mudar, está começando a receber mais pela sua produção, está começando a ter incentivos. Então, você dá vontade de ficar no interior. São dois hectares de terra com 5 mil parreiras. A colheita da uva já terminou. Ela ocorre entre os meses de dezembro e janeiro. No restante do ano, a família Rabaioli se dedica a outra atividade. A gente trabalha com estufas, um tomate, produção de tomate semi-hidropônica, que a gente produz o ano inteiro. Agora eles estão quase amadurecendo, coisa que se você não tivesse estufa, você não consegue. Porque ele entrou no inverno, aí a gente cuida de estufa o resto da parte do ano. Mas a família já pensa em alternativas para não deixar a agroindústria parada no período sem colheita da uva. A gente pensa em produzir suco de laranja, porque tanto que a única coisa que a gente precisa mudar é a parte do esmagamento da laranja, porque o resto do maquinário eu posso aproveitar o mesmo. Então, não tem por que eu deixar a empresa parada o ano inteiro, sendo que eu posso aproveitar o maquinário e produzir mais tipos de sucos. A gente tem em torno de 50 hectares de uva aqui no município. São em torno de 30 produtores. E a gente também tem mais ou menos 50 hectares de laranja. Então, isso é um mercado que se tornou mais próximo e a gente espera que o produtor também futuramente consiga receber mais pela sua produção em função dessa proximidade. Enquanto isso, o suco de uva espera a liberação do Ministério da Agricultura para ser comercializado em supermercados, bares e restaurantes. Qualificação profissional para imigrantes. O Cine Porto Alegre e o Sindicato de Hotelaria e Gastronomia promovem curso de auxiliar de cozinha para quem veio para o país à procura de uma vida melhor. As aulas começam em junho. O chefe Mamadu, referência no exterior e no país em culinária africana, deu boas-vindas aos imigrantes que farão o curso de auxiliar de cozinha. Em lugar para todo mundo, basta querer se formar também. Porque ninguém entra numa cozinha como chefe. Nós todos somos cozinheiros e temos que começar como auxiliar. E aí vai subindo. E muitos querem ser chefes, mas não querem ser cozinheiros, que não podem ser. Então, é só querer ter paciência e também adquirir todos os conhecimentos que estão à disposição. A partir do dia 8 de junho, os 20 imigrantes começam a fazer o curso. Além de aprenderem práticas culinárias, eles terão reforço da língua portuguesa. Os estudantes também terão todos os custos pagos e encaminhamento para o mercado de trabalho. Como é um projeto piloto, nesse momento são 20 vagas. Então, assim, a gente torce para que tudo certo funcione, seja sucesso. E depois, aí, no decorrer do tempo, nós vamos montando novas turmas, né? E essa parceria vai se fortalecendo e, com certeza, vai ter vagas para todos os outros. Em Porto Alegre, há três meses, essa jovem do Haiti quer se qualificar para conseguir trabalho e ajudar os parentes que ficaram lá. É o que eu vi melhor para mim. Para ajudar a minha família. Quem é que ficou lá no Haiti? Tem mãe, pai e mãe. A Milcar, de Guiné-Bissau, país da África, mora na capital há quatro anos. Ele quer ser um grande cozinheiro e preparar pratos da sua terra no Brasil. A TVE foi convidada para registrar esse momento. Vou chamar a TVE com toda a equipe para nós. Eu vou fazer para chamar todo mundo. Foi-se o tempo em que fumar era sinônimo de status. Pesquisas comprovam que o cigarro é um dos maiores inimigos da saúde. O câncer bucal é uma das doenças causadas por esse vício. A estimativa é de que surjam 15 mil novos casos só este ano. E com foco na prevenção, uma série de ações foram realizadas hoje em Porto Alegre para marcar o Dia Mundial contra o Tabagismo. Laudemir fuma há 27 anos e, nesse tempo todo, nunca havia se preocupado com a saúde da boca. Mas o exame de hoje mudou essa realidade. O diagnóstico que ele me deu é que, de um lado da bochecha, eu estou com um problema, que eu tenho o dente já estragado, né? E está dando um certo machucado devido ao estragar do dente. Nada grave. Mas isso pode ser corrigido. Então ele já me encaminhou para alguém que possa me auxiliar. O vigilante foi uma das dezenas de pessoas atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde no Largo Glênio Pérez. A iniciativa quis conscientizar as pessoas sobre os males do uso do tabaco e da existência do câncer de boca. Também encaminhou muita gente para o seu primeiro exame bucal. O diagnóstico de Patrícia acendeu uma luz vermelha, mas ela não se abalou. Vai servir como incentivo para parar de fumar, para tentar parar de fumar? Sim. Força de vontade a gente tem, né? Só basta querer. É a decisão. Parar de fumar. Por causa da lesão, ela foi encaminhada para o Centro de Especialidades Odontológicas, onde seu caso vai ser estudado por especialistas. O maior medo é que a mancha branca signifique um câncer. Afinal, o tabagismo está na vida de Patrícia há 16 anos. O vício é o principal fator de risco para a doença. Para todas as doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças que a gente chama de cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, a hipertensão arterial, em primeiro lugar, com causadores de morte, o fator de risco sempre, né? Deixando bem claro que é o principal fator de risco para o diabetes, para as doenças respiratórias e para os cânceres. Segundo o Conselho de Odontologia do Rio Grande do Sul, mais de mil gaúchos foram diagnosticados com câncer bucal no ano passado. 150 só aqui em Porto Alegre. A cidade é a sétima capital brasileira com o maior número de novos casos e a primeira em consumo de tabaco. E nessa conta, os homens são os mais prejudicados. Dos casos registrados em 2014, 90 são de pacientes do sexo masculino. Entre eles, a doença se torna ainda mais mortal porque, geralmente, o uso do cigarro está associado à bebida alcoólica. Há poucas quadras de onde os exames eram feitos, a prefeitura lançava uma campanha para prevenir o uso de cigarros em paradas de ônibus. O cartaz, a fala, ligar para o 156, fazer essas denúncias aí, vai inibir. E a gente acredita que um trabalho de mídia mostrando isso, a importância e os maus que o fumo faz, podem estar reduzindo isso, tá? E depois a gente pensa se a gente vai evoluir para isso. A gente tem plena convicção de que isso vai melhorar muito a qualidade do ar que a gente respira nas paradas de ônibus. Fumar em locais coletivos, públicos ou privados, total ou parcialmente cobertos, é proibido por uma lei municipal desde 2006. No entanto, esta é a primeira vez que ônibus e paradas vão receber cartazes e adesivos alertando sobre a regra. O objetivo é conscientizar, já que a lei não previne punições. Atualmente, mais de 1.200 tabagistas lutam contra o vício em Porto Alegre. O tratamento é oferecido de graça nos postos de saúde. Os ônibus urbanos voltaram a circular no corredor da Osvaldo Aranha, em Porto Alegre. Mas um novo bloqueio começou nas imediações. O corredor ficou interditado por aproximadamente três meses em função das obras do sistema BRT. Após a liberação, a IPTC bloqueou uma faixa da Avenida Paulo Gama no cruzamento com a mesma Osvaldo Aranha, limitando o fluxo em direção ao túnel da Conceição. A interrupção também faz parte das obras para a implantação do BRT e deve durar cerca de 30 dias. E agora nós vamos falar das greves. Os municipários da capital decidiram esta tarde manter a paralisação que já dura mais de uma semana. Pela manhã, a categoria se reuniu com o executivo para discutir o movimento, mas não houve acordo. Uma nova rodada de negociações está marcada para sexta-feira. Durante o encontro, o sindicato definiu como indisposição a forma que o governo vem negociando com a categoria. disse que vai continuar a defender a apresentação de um novo projeto de lei que impeça perdas nas gratificações. Também se posicionou o contrário ao corte no ponto dos grevistas. O corte do ponto não assusta a categoria e nem faz com que a categoria volte. Pelo contrário, indigna. Eu acho que eles ouviram bem. Eu espero que o governo, que tem a responsabilidade com o serviço público dessa cidade, tenha sensibilidade para entender o nosso recado, que é o diálogo. Já o prefeito, em exercício, reafirmou não ter dinheiro em caixa para pagar a categoria vista. Em relação ao corte no ponto, ele garantiu que o município não vai voltar atrás na decisão. Para amanhã, está marcada uma reunião que vai discutir um novo projeto de lei sobre o efeito cascata. Que não tenha perda para os servidores para trás, porque a emenda é de 98, nós estamos em 2015, que não tenha perda no presente e que não tenha perda no futuro. Então, nós só temos convergência. Agora, nós temos que acertar no jurídico, ou seja, nós não podemos escrever um texto também que venha aumentar a despesa para o governo. A categoria pede um reajuste de 9,44% nos salários, pagamento das progressões do bienio 2010-2012 e a negociação das faltas de greve. A Prefeitura oferece um aumento de 8,17%, pagos em três parcelas. E trabalhadores de diversos setores pretendem paralisar as atividades amanhã em todo o país. A mobilização é contra o projeto de lei da terceirização e as medidas provisórias 664 e 665. As MPs criaram novos critérios de acesso ao seguro-desemprego, a pensão por morte, a concessão do auxílio-doença e ao abono salarial. A repórter Clarissa Lima tem as informações. Entre os setores mobilizados está o dos metroviários. A Transurban informou que não vai operar nesta sexta. As empresas de ônibus da capital também vão aderir ao movimento, mas garantiram respeitar a decisão judicial e manter pelo menos 50% da frota em circulação nos horários de pico. A justiça também determinou que o metrô deve manter 100% das composições de circulação nos horários de maior movimento. Em função da paralisação, a Metroplan autorizou os ônibus a circularem com passageiros em pé amanhã. A orientação do CEPERS é para que as escolas estaduais não funcionem. O CIN de bancários aprovou a adesão à paralisação e as agências devem estar com as portas fechadas. Servidores administrativos de universidades e institutos federais de ensino entraram em greve hoje no Rio Grande do Sul. Além da URGS e da Universidade de Ciências da Saúde em Porto Alegre, a maioria das instituições do interior também tem setores paralisados. A TV Mar traz os detalhes sobre a mobilização na FURG. A partir desta quinta-feira, os técnicos administrativos da Universidade Federal do Rio Grande iniciam a greve. Com a greve, os técnicos reivindicam creches nas universidades, redução na jornada de trabalho para 30 horas e índice de 27,3% no piso da tabela, considerando as perdas desde 2011. Rodovias federais gaúchas vão ter aumento no limite de velocidade. Nas estradas duplicadas, os motoristas vão poder dirigir até 110 km por hora, em pistas simples, no máximo 100. Pelo menos 4 BRs devem fazer parte da mudança, que ainda não tem data para começar, mas os estudos estão bem adiantados. O DENIT pretende instalar novas placas de velocidade nos próximos dias, além de revisar o limite de lombadas eletrônicas e pardais em várias rodovias. O Departamento e a Polícia Rodoviária Federal garantem que com melhorias na sinalização, a medida é segura. É o que você confere na reportagem da TV em Juiz. Mas essa mudança deverá ocorrer apenas para veículos leves. Caminhões e ônibus terão limite de velocidade menor. Mas a grande questão é, o número de acidentes deverá aumentar por causa disso? Eu acredito que não. A gente discorda dessa colocação, até porque é um estudo para que isso, ou para que a prática de um aumento da velocidade efetivamente se concretize. As rodovias que vão ser implementadas um aumento de velocidade, elas também passarão por melhorias, melhoramentos na questão de pavimento e de sinalização. E as tratativas feitas com os órgãos Polícia Rodoviária Federal, DENIT e Ministério Público, inclusive, em conjunto, chegaram à conclusão que há essa possibilidade técnica, então há de se avançar nesse aspecto. Ainda não se tem um prazo definido para o início dessas medidas, pois tudo depende das melhorias de pavimentação, além da criação de terceiras pistas. E a chuva forte dos últimos dias tem causado transtornos no Estado. Em alguns pontos, choveu mais do que a média histórica do mês inteiro. Pelo menos três municípios gaúchos decretaram situação de emergência. Morrinhos do Sul, no litoral norte, mais Barra do Ribeiro e Tapes, na região sul. Por lá, arroios transbordaram e a água invadiu casas. Ruas e residências de áreas de risco foram inundadas. Os bombeiros voluntários e o Conselho Tutelar ajudaram na remoção de pelo menos 40 famílias. A estimativa é de que tenha chovido 250 milímetros em menos de 24 horas. No município, a BR-116 ficou parcialmente bloqueada por causa da água na pista. Ônibus e carros precisaram usar outra rota para seguir viagem. A rodovia foi liberada no fim da tarde. E a Defesa Civil do Estado já emitiu um alerta sobre a cheia do rio Uruguai na fronteira oeste. Para evitar prejuízos, a orientação é para que os moradores de áreas ribeirinhas tomem medidas preventivas, como a remoção de eletrodomésticos e a proteção de móveis. Em Porto Alegre, o nível do rio Guaíba começou a subir. Há chance de cheia na região das ilhas. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a chuva provoca estragos desde a noite de terça-feira. A TV Fevale acompanhou o trabalho da Defesa Civil em áreas afetadas. Nós estamos próximos da casa de bomba, onde a gente faz o trabalho de assoramento, mas quando o rio chega em 6 metros e 40, 6 metros, que passou dos 6 metros, aqui onde é que a água começa a retornar, aqui começa a encher d'água, aqui é um ponto onde é que a gente faz o trabalho de prevenção, a gente vem trabalhando em cima e a gente começa a monitorar sempre pela área do industrial e Santa Afonso. Os lixos e as invasões irregulares nesses locais são o que mais preocupam a Defesa Civil. A orientação é que as pessoas deixem os locais imediatamente. Minha casa é cheia d'água, cada vez chover. É certo que está cheio d'água. Isso aí dá para olhar ali atrás, ali, tudo, é cheio d'água. Dezoito famílias vivem aqui, no local mais afetado com a cheia do Rio dos Sinos. Desde terça-feira já choveu 106 milímetros e o nível do rio aumentou 2,60 metros. Algumas casas já foram erguidas para evitar alagamentos, situação que já virou rotina para os moradores em dias de chuva. Ah, eu, podendo encher, não estando muito cheio, eu fico. Às vezes vem baixinho, né? Mas quando eu vejo que está dando alto, eu mando os pés, fazer o quê, né? E quem for a Pelotas até o dia 14 de junho não pode deixar de passar pelo centro de eventos da cidade. Neste ano, o que não faltam são novidades na Feira Nacional do Doce. Portões abertos e os visitantes puderam aproveitar a 23ª edição da feira, que é tradicional na região. Ela tem 22 mil metros quadrados de cobertura e 5 mil vagas de estacionamento para carros. No ano passado, o centro de eventos recebeu cerca de 285 mil visitantes. Para esse ano, a expectativa é que esse número aumente. Isso porque a feira tem diversas novidades. Nós temos os aplicativos que estão na internet, o Kindin Crush e o Na Fila do Doce. Temos aqui o Projeto da Realidade Aumentada, o Festival Gastronômico, que vai acontecer na cidade, 23 restaurantes já estão conosco, a Discoxepa, que acontece no sábado, jantar com o chefe internacional, Marcos Liv. Uma dessas novidades é o Museu do Videogame Itinerante, pela primeira vez no Rio Grande do Sul. Bom, quem vier ao Museu do Videogame Itinerante, ele vai ter uma verdadeira aula de história dos últimos 43 anos da história do videogame. Aqui ele pode encontrar desde o primeiro console do mundo, que é o Magnavox Odyssey de 72, até as gerações atuais. E o mais legal, ele não vai ter a oportunidade não só de ver, e ver um pouquinho de história com a data de cada console, ele também vai poder curtir e jogar. E é claro, tem muito doce de pelotas. As nossas expectativas continuam sendo as melhores, e com certeza vai ser um sucesso mais esta 23ª Fena Doce. A expectativa é grande, né? Apesar de todos os pesares, a gente espera que seja uma feira boa, uma feira com vendas, com bastante público. E nós voltamos amanhã, às 7h30 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Boa noite e até amanhã! Boa noite e até amanhã! Boa noite e até amanhã!